Salve, salve, gurizada! Tudo bom? Professor Douglas, professor de Geografia do nosso projeto pré-ENEM, certo? Estamos aí quase no final do nosso curso, em busca da tua vaga na universidade, tá, gurizada? Quem sou eu? Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, barba também curta, e tenho óculos de hastes largas no meu rosto como adereço, certo? Então esse aí que eu falei pra vocês, descrevi, é o Douglas, tá, gurizada? Todo início de aula, então, nós já sabemos como é que funciona, né? E olha lá, nós já estamos na aula 23, tá, gurizada? E aí eu deixo pra vocês justamente os meus contatos, né? O Instagram e o meu e-mail, né? E sempre falando do meu colega, o professor Ernesto, que me apoia, né? Me dá bastante ajuda, né? Pra produzir o material pra vocês, tá, gurizada? Então, marca lá no Instagram, tô estudando, né? Dá uma ajuda no nosso projeto, certo? Tem dúvida? Manda um e-mail, tem dúvida? Manda essa dúvida no Instagram, certo? Não vai pra tua prova com dúvida, tenta sanar essa dúvida, tenta tirar esse peso, né? Porque daqui a um pouquinho tu vai entrar pra prova, vai entrar nervoso, tem dúvida, aquela questão, né? Aquele conhecimento que tu sabe, daqui a um pouquinho ele pode dar uma travada e aí a tua prova, né? Não é mais a mesma como poderia ser uma prova se tu tivesse mais calmo, tá, gurizada? Lembra, tira dúvida, professor, não entendi, professor, eu queria que o senhor me desse mais outras questões, enfim, tá lá os meus contatos e estamos aí na aula 23. O que que a gente vai ver na aula 23 hoje? Vou passar aqui o slide, ó. Nós vamos ver a América, gurizada. Então, hoje a gente vai ficar aí nesse, no nosso continente americano, né? Trago aqui pra vocês o mapa político, né? Com as divisões dos países aí da América, tá? A gente vai ver isso aí ao longo da nossa aula, alguns países, né? Relacionados a isso. Vamos passar aqui mais um? Olha lá, ó, eu trago duas questões pra vocês. Primeiro, quantos continentes, né? Nós temos na América, quantos continentes americanos? E eu trago uma imagem aqui pra vocês, né? Nós temos o futebol, né? E temos a Copa Libertadores da América. Eu faço essa pergunta pra vocês, quem são esses homenageados aí na nossa Copa América, tá? Nós temos aí a escalação dos times, né? Do time, principalmente aí desses Libertadores da América. Essa é uma imagem, né? Que reflete isso aí, tá, gurizada? Então, nós temos essa relação aí. Vamos passar mais um, então? Olha lá, ó. Primeiro, Libertadores da América, principalmente alguns, né? Simão Bolívar, o principal deles, né? Dentro dessa atuação aí é Simão Bolívar, ele recebe até um país, recebe o nome, né? Em homenagem a ele, que é a Bolívia. Ele atua na independência aí da Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, né? E vai pra América Central, tá? Outro também que é muito importante é José San Martín, né? Principalmente ali na Argentina, Chile, Peru, tá, gurizada? Tem outros, né? Dentre eles. E principalmente no Brasil nós temos Dom Pedro I, né? Como sendo o grande Libertador aí, entrando também na homenagem. Trago alguns mapas, né? Um mapa aqui que eu trago pra vocês. Então, é esse mapa, né? Das Rotas da Liberdade. Mostra exatamente a rota de Simão Bolívar e a rota do San Martín, tá? Respondendo aquela questão, certo, gurizada? Aí tá mostrando pra vocês, né? A rota que nós temos da rota da liberdade. E respondendo sobre a questão de quantos continentes americanos nós temos, nós temos continente, propriamente dito, um só. É a América, certo? Como ela é extremamente longa, né? Entre norte e sul, né? Com latitudes muito, tanto no hemisfério norte quanto no sul, quase, né? Todos tocando nos dois polos. Então, a gente vai regionalizar, né? E nós vamos, então, trazer uma forma de tentar entender um pouquinho mais. Então, a gente divide ela em América do Norte, América Central e América do Sul, tá, gurizada? Então, a gente acaba dividindo. Tem outras formas de regionalizar? Existem. Eu trago outro mapa aqui pra vocês mostrando isso, por exemplo. Nós temos uma América chamada América Andina, né? Que é a dos Andes. Nós temos os países, né? Que fazem parte aí dos Andes, né? E nós temos os países platinos, por exemplo, que são banhados aí, principalmente, né? Pelo escoamento da prata. Brasil, Guianas, né? México e América Central. Então, nós temos outras divisões. Pode aparecer alguma divisão diferente dessa que a gente conhece? Até pode. Não é usual aparecer, mas até pode, tá? Vamos passar aqui, então? E aí eu trago, justamente, o continente americano e as divisões que nós temos, né? A divisão política principal, tá? Então, olha só. Nós temos, então, ao norte, dois países muito fortes, né? Que é o Canadá e os Estados Unidos. O México também embarca aí nessa questão de ser da América do Norte, tá? América Central e América do Sul. Tá aqui a divisão dos países. Precisa saber de todos? Não, não precisa saber, mas é interessante sempre saber, principalmente, com quem o Brasil faz divisa aí, tá, gurizada? É importante, né? Lembrando que são só dois que nós não fazemos fronteira, né? O Chile e o Equador. Então, esse é o mapa político que nós temos na América, tá? Vamos passar aqui mais um? E aí nós entramos nessa parte física, propriamente dito, tá? Nós não vamos conseguir dar continuidade, mas, principalmente, o clima e o relevo. Então, o clima da América, principalmente nessa região aqui da América do Sul, ó, bem em cima do Equador, nós temos o clima equatorial, né? Nós já estudamos o clima equatorial, extremamente quente, né? Tem bastante chuva, aquela questão. Tropical, né? Relacionado a essa questão aí mais próxima ao trópico, vai depender aí da questão do ano, é sazonal, né? Uma questão que chama atenção para nós é justamente essa área central aqui, onde nós temos a América Central, ele é um oceano, né? Nós temos o oceano Atlântico, então ele vai ser, vai ter um aporte, né? De calor, ele vai produzir muito vapor. Quando a gente tiver muito vapor, nós vamos ter os furacões, né? Nós estudamos justamente essa relação dos furacões, né? Eles são produzidos nessa área e aí eles entram o território dos Estados Unidos e fazendo toda a devastação que a gente conhece, tá? Clima polar, clima temperado, né? Frio de montanha, notem, ó, nós temos os frios de montanha justamente nessa parte mais a oeste, que é onde nós temos os choques das placas tectônicas e nós vamos ver justamente do lado, né? Aqui a formação do relevo, vou mostrar para vocês agora, sobre essa questão aí da continuidade da formação das cadeias montanhosas, né? Então as cadeias montanhosas recentes, né? Do cenozoico, nós vamos ter justamente nessa parte mais a oeste, nós vamos ter as cadeias montanhas rochosas, né? No norte e a cordilheira dos Andes aqui no sul. O que que acontece? Nós temos duas grandes placas tectônicas nessa região, tá? E ao se movimentar, elas começam a forçar a formação aí de uma passagem de terra, a gente chama isso em geografia, ístimo, tá? É o ístimo. O ístimo é uma ponte de terra, né? Formada naturalmente. A América Central, ela é um ístimo, tá, gurizada? Ela liga a América do Norte e a América do Sul dessa maneira, justamente quando nós temos esse choque das placas tectônicas. A parte leste aqui, nós temos as rochas mais antigas, nós temos algumas formações muito antigas, né? Formações, por exemplo, aqui dos Montes Apalaches, né? Nossa, aqui a Serra do Espinhaço, né? O Planalto da Borborema, a gente já estudou isso, nós vimos que são formações extremamente antigas, tá? Muito irregular, né? Então, nós temos as partes mais altas, justamente no oeste, e as partes que vêm para o leste aqui, reduzindo aí a sua altitude, né? Sendo degradada, a gente viu já com a questão relacionada a isso. E aí nós temos a divisão social, né? Cultural. E para isso, gurizada, para essa divisão, então, explicar um pouquinho mais, eu vou convidar o meu colega, o professor Clênio, né? Para falar sobre isso, falar dessa América Latina e América Anglo-Saxônica. Obrigado, professor. Professor Douglas, prazer, tudo bom? Prazer, tudo. Está tudo bem, tranquilo. Então, nós temos essa divisão bem saliente, né? Inclusive da língua, por isso, latina, são línguas neolatinas, né? E a América Anglo-Saxônica, que fala o Anglo-Saxã, que é o inglês, né? O que a gente pode falar disso? Acho que é bem distinta a questão das colônias de povoamento e as colônias de exploração, né? Os anglo-saxões, eles vêm para fixar moradia, eles vêm para os Estados Unidos, Canadá, região, com a família, cachorro, papagaio, eles se instalam, montam escolas, montam igrejas, eles criam essa sociedade, né? Que são os puritanos. Sim. Eles já vêm com essa perspectiva... Tem um excesso, né? De população na Inglaterra e acaba sendo colocado na América, né? Isso. E eles vêm já com a perspectiva bem definida, também com uma perspectiva capitalista, né? Também já com essa questão das ideias iluministas, tanto é que os americanos são os primeiros a colocar... A primeira constituição a colocar no papel as ideias iluministas são dos americanos, né? Isso. Que é a América do Norte como um todo, né? E a América do Sul, porque, olha, a América do Norte não tem explorador, né? São eles que vão habitar e vão permanecer ali. E a América do Sul, nós estamos, como a África e tal, mas no caso que é a América do Sul, nós passamos por esse processo de exploração, né? Que nós temos aqui os portugueses e os espanhóis, que vêm aqui... Qual era a função das colônias? Fornecer matéria-prima para a Europa, né? Então, tanto os portugueses quanto os espanhóis vêm com esse intuito para cá e estalam, então, as colônias nessa perspectiva. E isso, como isso influencia na questão cultural das pessoas, né, Douglas? Claro. Esse processo, esse... Continuar com esse processo de colônia de exploração. Vejam a dificuldade que nós temos até hoje de nos emancipar algumas coisas economicamente, culturalmente, né? Se nós observarmos os países tigres asiáticos, né? Foram países que conseguiram nessa questão da globalização, dão outro viés para a sua economia. Sim. Eles passam... De início, que era um mão de obra apenas, hoje são grandes produtores, são grandes... Se apropriam daquela questão... Tecnologia, né? Da tecnologia, né? E acabam produzindo. E acabam produzindo. E me parece que a América Latina continua com esse problema de... Esse empoderamento, dessa emancipação, que é essa cultura colonial que se instaurou em nós, né? Sim, exatamente. E exatamente isso que tu comentasse, né? O tipo de colônia que nós temos. A colônia de exploração, o nome já diz a exploração, eles vão tentar tirar o máximo possível, né? De ouro. Tanto é que a gente tem o Rio da Prata. Exatamente. Escoamento da Prata, né? Você imagina quanto, né? Você fica imaginando e quanto... Quanta riqueza tinha o nome do Rio, o Rio da Prata. Faz ideia o quanto saiu isso de forma legal e ilegal da América. Sim, também. E aí, então, tu tem, justamente... E aí, também, tem aquela questão cultural da América, principalmente espanhola, do Eldorado, né? Achar uma cidade completamente feita de ouro, o Eldorado. Então, tu tem essa questão de achar esse ouro e ir atrás, aquela coisa toda. As primeiras explorações são isso e depois, não, não tem ouro, então, vamos plantar, vamos tirar um dinheiro, vamos fazer aquilo ali e produzir, né? Olha só que interessante, Douglas. Algumas ruas aqui de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, enfim, das cidades onde os portugueses colonizaram, porque a nau, ela não era um equipamento tão grande, né? Sim. Era relativamente para enfrentar o mar e precisava de um equilíbrio, precisava de uma sustentação. Eles traziam pedras. Sim. Eles traziam pedras colocadas aqui nas ruas de Porto Alegre e aí levavam o nosso ouro para ter... É, exatamente. Então, a gente tinha uma troca, né? Uma troca do ouro pelas pedras. Veja que, né? Então, nós ficamos com todo esse déficit, né? Que, com certeza, nós seríamos diferentes se a exploração tivesse sido não acontecido ou de outra forma. Exatamente. Eu acho que essa é a principal forma, né? Da gente dividir e regionalizar é através da língua, através da cultura que foi instaurada, né? E se instaurou também, né, Douglas? Uma sociedade patriarcal, né? Sim, exatamente. Com alguns resquícios machistas, né? Se você pegar os movimentos, a época dos movimentos, as leis são muito recentes, o movimento feminista, o movimento negro, são leis muito recentes que esses movimentos estão conseguindo agora, enfim, né? Conseguir fazer o seu movimento para isso, né? Oxigenar, né? Isso. Oxigenar em função de toda essa estrutura colonial que foi nos colocado, que culturalmente, né? Na história, a gente tem isso, né? A República Velha, depois começa toda essa questão aí. Nós comentávamos antes o Chile, né? Isso aconteceu agora recentemente, né? A gente não sabe exatamente qual é a situação do Chile, mas o Chile acaba de revogar uma reforma constitucional permitindo que permaneça a Constituição dos anos 80 do Pinochet, né? Exatamente. É uma construção isso, né, social. Então, tem que entender o que o povo está querendo, aquela coisa toda. Agora a gente vai entrar justamente nessa parte aí, vou passar mais um slide, e aí nós vamos entrar nessas questões sociais que nós temos, né? Justamente isso. Nós temos aqui a Bolívia, a Bolívia de 2001 a 2005, nós tivemos cinco presidentes, né? Entra por voto popular, né? O Evo Morales, e ele é o primeiro indígena a assumir a Bolívia, né? A Bolívia, a gente tem que pautar que ela existe, é duas Bolívias, vamos dizer assim. Uma mais perto do altiplano, né? Mais andina, e uma mais europeia, né? Que é do mais perto do Brasil, vamos dizer assim, da colônia, da fronteira com o Brasil. Justamente essa galera que é menor conseguia manter os seus presidentes. Exatamente. Ele entra com essa ideia de tentar melhorar para todos, né? Porque nós tivemos uma política neoliberal muito forte na Bolívia, eles estatizaram, inclusive, a água, né? E a água lá é um pouco diferente da nossa, ela é uma água de degelo. Então, ela é sazonal. Esquentou, degela, segura a água, esfriou, congela, não tem água. Então, ele entra, já faz a nacionalização de muitas coisas, inclusive do hidrocarboneto. E aí, uma das questões que ele traz, justamente, que a gente estava pensando, é quando ele acaba a primeira eleição dele, o primeiro governo, obrigado, ele vai fazer uma nova constituição aí, ele vai chamar de plurinacional, ele vai tentar incorporar, não é mais só a Bolívia, agora é um Estado plurinacional com várias nacionalidades, incluindo os aymarás, que ele é um aymará, os queixos, né? Entre outras coisas. Então, ele começa a englobar com essas políticas sociais, né? Mas, utilizando muito o poder do Estado com essa nacionalização. Então, o Evo tem essas medidas para permanecer no poder. E aí, ele vai concorrer e vai ganhar de novo com 60% dos votos, né? E ele vai tentar se perpetuar nessa questão aí. Dentro dessas reformas dele, o que eu acho que é importante a gente salientar é que o povo passa de 63% pobre, mais da metade, a gente passa para 35%. Isso são dados do Banco Mundial, são dados oficiais, são dados que mostram essa relação, tá? Ele vai englobar essa questão justamente com essas reformas. O que que acontece? O que chama a atenção, Douglas, da Bolívia é que é um povo essencialmente originário, né? Sim, originário. Originário. E eles têm muita pouca participação, os direitos, apesar de serem a grande maioria. E você comentava as duas Bolívia, Bolívia, Perú, os povos andinos, essa altitude é o que salva eles as suas questões indígenas, as questões originárias. Porque nas regiões cultiváveis, acaba servindo ao mercado externo. Sim, mercado externo, né? E ele tenta justamente fazer parcerias. Ele diz, não, nem tudo é do governo, mas o governo tem que dizer como é que dito. Então, é 50% mais um, ele é o dono da questão. Então, ele começa justamente a fazer essa transição com reformas muito pesadas. O que que acontece? Em 2019, ele tenta se eleger de novo, pela terceira vez. Vai contra a Constituição que ele mesmo fez. Exato, exato. Ele vai contra essa Constituição que ele mesmo fez. Tenta entrar na justiça e tal. Ele até ganha, mas nesse momento já... O povo já, não, espera aí, só um pouquinho, não é assim. Tu que fez, então vamos respeitar. Então, nós temos uma eclosão de uma galera mais... Mais da parte ocidental, ocidentalizada. E aí entra no poder justamente a Jane Anhes. Ela assume o poder, ela se autoproclama a presidente, certo? Ela era a vice-presidente do Senado deles, né? E ela se diz, não, eu sou a presidente, eu que mando, e assim vai ser dessa maneira. Quando esses grupos paramilitares entram, o que chama atenção é que, quando ele faz esse plurinacional, ele coloca os indígenas, eles entram com a Bíblia na mão, quebram tudo, não, aqui é o antigo e é assim que vai ser. Ela também se elege muito com a questão da religião. Sim, da questão da religião, aquela questão mais retrógrada. Então, o que acontece? Tu tem essa questão mais relacionada a isso, só que em 2020 nós tivemos as eleições. E aí o vice, o vice não, desculpa, um dos ministros do Evo Morales, né? Ele se elege com 55,1% dos votos, com bastante, né? Então, no primeiro turno ele se elege e vai dar continuidade, dando continuidade a essa questão do Evo Morales, né? De participação mais efetiva desse povo andino, né? Mas olha, né, Douglas, olha, veja como essa sociedade patriarcal, ela fica muito presente, né? Ele reduz de 65% para 35% a pobreza. E mesmo assim, nós olharmos o número de votos, é 55, não é uma... É, não tem tanto. Não é uma margem tão grande, né? Como isso ainda permaneceu na sociedade colombiana. Então, e ele acaba, até trago uma foto, é justamente em 2020... 2019, desculpa. Então, ele tem todo esse problema relacionado a isso. Ele vai para Cotiabamba, é onde ele sai, né? Da onde é o recinto dele. Mostra essa foto, ele dormindo no chão. Durante esse período, né? O exército, nem a polícia já respeitava mais a ordem dele. Então, ele acaba renunciando, dizendo, não, bom, então, é da maneira que o povo quer e vai ser. Então, tá, professor Clênio, muito obrigado pela participação. Sempre. Te agradeço. Muito obrigado, é sempre bom a gente fazer essas... Essas trocas. Essas trocas e essas relações aí sobre os outros componentes. Eu que agradeço. Boa aula. Obrigado. Abraço, estudem. Então, tá, pessoal, vamos dar uma continuidade aqui, então, sobre essa questão aí da Bolívia, né? Já trouxe para vocês o que aconteceu. Vamos ver um outro país, então, olha só, Venezuela. Qual que é o grande problema da Venezuela? Hugo Chávez chega ao poder e ele vai tentar se perpetuar. Aí está a foto dele mostrando, ele é um ex-militar, vai tentar fazer essas questões. Quando ele está no poder, ele transforma a indústria do país completamente uma indústria subordinada à questão do petróleo. 99, não chega a 99, mas vamos botar aí 95% da indústria do país, então, se gira em torno do petróleo. Se girando em torno do petróleo, você não vai ter... Você vai ter que comprar de outros países, né? Você vai ter que de abastecer em outros lugares. E essa questão das reservas petrolíferas é instável, tá, gurizada? Isso é muito, muito insípido, muito relativo a essa instabilidade. E isso vai trazer problema para a nação venezuelana, tá? Trago aqui algumas imagens para vocês. Justamente, as maiores reservas petrolíferas estão na Venezuela. Então, você sempre vai ter essa questão relacionada a tentar utilizar essas reservas. E aqui eu trago um mapa de onde nós temos essas reservas petrolíferas que vão ser utilizadas pelo governo através da empresa PDVSA, tá? Vamos passar aqui mais um? Olha lá, o que acontece? Acontece, chega ao poder o Maduro, que era vice do outro, só que ele não tem a mesma empatia, a mesma simpatia do povo. E aí ele perde, uma das coisas que ele faz, acontece que ele perde a maioria do Senado. Então, ele vai ter esse problema aí. Outra coisa que acontece é justamente a queda do valor do petróleo. Então, se a tua economia está toda atrelada ao petróleo e, de repente, essa commodity começa a dar problema, começa a não entrar o mesmo valor, vai dar problema na tua economia. Tu não vai conseguir manter ela abastecida, propriamente dito, tá? Então, com a queda do petróleo, a economia entra numa forte recessão. Aí a oposição tenta tirar o presidente, que é acusado de forte, tem forte repressão. Então, ele utiliza muito essa questão da repressão do exército, entre outras coisas. O governo, porque o Congresso torna esse Congresso ilegítimo, certo? E ele traz uma nova Constituição, dizendo, olha, eu consigo fazer melhor, aquela coisa toda, tá? E em 2018, sobre essa ótica aí da grande recessão, nós tivemos várias pessoas, né, venezuelanas saindo do país, tentando, né, uma forte exclusão justamente por esse desabastecimento. Não tinha coisas básicas, pessoal, não tinha papel, não tinha alimento, né, porque justamente o governo não conseguia abastecer, não conseguia comprar no mercado externo e trazer para dentro do seu mercado sobre essa ótica, tá? E aí, em 2018, entra em cena um cara chamando Rua Guaidó, né, que era o chefe do, o líder, né, do Congresso, ele se autoproclama. Alguns países assumem ele como sendo presidente, certo? E aí, então, nós temos toda uma questão aí relacionada a isso. Quer entender quem é Rua Guaidó? Aqui está um QR Code que vai mostrar para vocês, aponta o teu celularzinho, que tu vai ver quem é o senhor Guaidó, Rua Guaidó, só daí para te entender um pouquinho. Trago um mapa do êxodo venezuelano, certo? Sobre essa ótica de quem, para onde foi aí as questões das pessoas, né, que vão atrás de comida, vão atrás aí do básico, tá, pessoal? É um êxodo muito forte, vem bastante pessoas, e tanto para o Brasil, Peru, Equador, então elas acabam saindo da Venezuela por não ter condições mínimas de viverem, tá, pessoal? A aula de hoje, então, a gente vai encerrando por aqui, porque é uma aula densa, então a gente vai ter outros momentos aí sobre as outras questões da América, né? Lembra, tira as tuas dúvidas, não vai para a prova aí com essas questões aí para ti não ter ansiedade, certo? E partiu passar, gurizada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.